Fala galerinha! Como é que vocês estão? Todo mundo na paz? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Construindo o Motorhome. Quem tá aqui, gente? Tá chegando. Nesse episódio, vamos mostrar, além dessa coisa linda aqui, nós vamos mostrar aqui, a gente vai passar cola PU em todas essas mangueiras aqui, gente, ó. Que estão soltas. Estão vendo? A gente vai... Por que, meu amor? Porque ele é hiper chato, gente. Não pode ter um grilhinho, não pode ter um barulhinho que ele se irrita fácil. Galera, que tal de tique, sabe? Quando você vê alguma coisa batendo... Então, ó, vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Tô falando, olha aqui, ó. Então, quando a gente... Então, isso aqui que tá tudo solto, a gente vai colar com PU aqui. Vamos deixar tudo coladinho, porque quando a gente vier com compensado naval aqui em cima, né, que vem a manta térmica aqui e o compensado naval, o carro pode andar, pode chacoalhar, que isso aqui não vai ficar mexendo. Gente, um tique nervoso. Ele não vai ter nervosinho por causa de barulho, gente. É, isso aí. Vamos que vamos tirar o PU aqui da caixa, pegar uma estopinha, tiner, preparar tudo, porque a mão da gente depois fica toda preta, gente. É três dias, quatro, cinco dias pra sair esse preto da mão. E hoje eu tô só no apoio moral, gente, porque eu não vou ajudar nesse PU. Não vai pegar, ela vai gravar, ela vai filmar e eu fico responsável pelo PU hoje. Esse PU, deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem, ó. Tá uma bagunça, gente. Não repara essa bagunça, não, olha. Tá muito bagunçado. Aqui, ó, a gente vai, ó, pra nada disso aqui bater. A gente não quer ver nada disso aqui batendo, ó. Essa parte que tem a mangueira, essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira aqui é a mangueira do nosso climatizador, onde a gente... O climatizador tá aqui. Onde a gente coloca a água e a mangueira tá subindo, ó. Ó, ó, a salsesca, eu coloquei um PU aqui. Ó, tá bem vedadinho com o PU. E a mangueira sobe até o climatizador. A gente até isolou aqui também, tá? Mas a gente vai tentar colar tudo aqui, tudo que tá no chão, tudo que tá solto aqui. A gente vai colar, meter, PU, tudo, secar. Tem um tempo de cura de 24 horas. A gente deixa um pouquinho a mais, a gente deixa 148 horas pra secar, pra gente não ter nenhum problema. E outra coisa que a gente vai fazer também, ó. Tá aqui o exaustor. A gente vai passar aqui, ó, um PU, minha mão. Já tá até preta aqui, ó. Já mexi com o PU ali. Então a gente vai passar aqui também nos exaustores e na clarabóia, tá? Deixar tudo do PU, tudo no seu lugar. Né, meu amor? E não teremos problemas com o barulho, né? Se Deus quiser. Não acompanha esse episódio, tá? Que vamos deixar tudo aqui fixo. Valeu. Turma, vocês já viram aí que a gente... Iniciou já aqui o trabalho. Aqui pra mostrar pra vocês o que já foi feito, ó. Já passei todo o PU preto aqui, né? Nessas mangueiras, tá? Ainda coloquei alguns lugares que a mangueira... Olha a cor da mão já, gente. Que a mangueira tava voltando. Coloquei essa fita amarela. Coloquei o PU, amanhã a gente tira essa fita amarela. Agora, coloquei mais uma fita aqui. Vou passar aqui. Passar nessa daqui, ó. Tá? Ali onde tá caindo, ó. E... Depois... Aí, já passamos aqui na clarabóia. Tá em volta dela. Lembrando que em cima já tá isolado. Olha aqui na... No exaustor. Tá? Agora, já passei nos parafusos aqui da clarabóia. Agora, eu vou passar ao redor dela também. E daqui a pouquinho a gente vai vir. Vai prender essas mangueiras ali direitinho. Vamos passar aqui também. Vou tentar prender aquela ali. Tô pensando como que eu vou fazer pra... Prender. Acho que eu vou ter que escorar um... Apesar de ficar vassoura ali. Pra o PU pegar. Vamos que vamos. Galerinha, confesso que não é nada fácil ficar aqui dentro. Hoje tá um calor. Tá um sol pra cada um. Meu amor, tá aí, ó. Firme e forte. Com calor, galera. É. Mas até a gente colocar a manta térmica, não vai ter jeito. A gente vai ter que enfrentar isso. Porque não tem outra alternativa. A gente tem que ficar aqui penando o calor. Mas é por um bom motivo. Já colou bastante mangueiras. Mas o serviço é lento. Demorado. A gente vai conseguir. Galerinha, meu amor, tá aí. Fala, galera. Hoje, hoje só tô no apoio moral. Porque, olha isso, tem condição. Gente, pinça num negócio que garra a unha no dedo, né, amor? Fica aí cinco dias na mão. Você passa a tina, você faz o que você quiser. Mas esquece. P.U. E esse de para-brisa é o P.U. 55. Esse é o mais forte que tem, gente. Pensa se eu vou ficar com minha unha preta. Infelizmente, hoje é só apoio moral mesmo. Porque minha unha tá um pouquinho grande pra tirar. Vai ser uma luta. E na unha do homem é mais fácil, né, gente? Cortou, vai ficar um tiquinho preto ali, mas tá bom. E agora, pessoal, estamos passando... Estamos não, né? Ele está passando P.U. ali. Aonde fez o buraco, né, amor? Pra colocar a escada. É, dando acabamento aqui na escada. Tá, gente? Pra ficar bonitinho. Não correr o risco de entrar água. Que é o mais importante pra nós. Tô passando aqui. E... Depois a gente vai partir lá pra dentro só pra terminar. E o serviço por hoje é deixar secar pra amanhã. E amanhã a gente continua. Gente, é bem lento. Mas é uma coisa, né, que é pra nós. Tem que sair... Hiper certo, 100%, né, amor? 200% certo. Por quê, gente? Como o motorhome é nosso, aí a gente vem com o dedo, ó. Faz isso, galera. A unha da pessoa, gente. A unha já... Já era. E aqui eu vou aproveitar. Deixa eu fechar aqui. Vou aproveitar e passar aqui na parte de cima. O dedinho aí é pra arrematar o serviço da bomba, do silicone, não é isso, amor? É. Porque a bomba não consegue pegar aqui, ó. E fazer o serviço bonitinho. Então a gente vem com o dedo. O acabamento. E dá o acabamento. Gente, é muito trabalhoso, né? Nossa, vocês concordam que é muito trabalhoso? Muito, muito, muito. Gente, então, quando vocês verem o motorhome pronto, dá valor pro cara que fez, tá? Porque não é fácil o cara passar por isso aqui, sujar a mão toda, fazer vários maravilhosos pro negócio ficar pronto. Não é fácil. Mas no final vai ser... Nós vamos ter a recompensa. E com certeza vai ser satisfatório. E é o que importa. Galerinha, atualizando pra vocês aqui que já tá quase no final. Tá? Passamos o PU aqui, ó. Na escada. Depois a gente vai vir e vai pintar com a tinta aqui esse parafuso. Pra evitar a ferrugem. Tá? A bomba de PU tá aqui no chão. Deixa eu abrir aqui, ó. E mostrar pra vocês o que a gente fez hoje, ó. Isso aqui é a famosa gambiarra. Deixei a gambiarra aqui. Pra que a gambiarra, gente? Deixa eu pôr essa bomba aqui, ó. Gente, é pra segurar a mangueira. Pus um cabo-vassoura aqui em cima da caixa de PU. Tá em charqueia aqui de PU. Pra segurar. Vou deixar um tempo de cura de 24 horas. Amanhã vai puxar. Eu passo mais. Tá? Mas toda a parte aérea aqui das mangueiras. A gente colou com o PU. Tudo. Passamos lá na clarabóia. Passamos lá nos exaustores. Olha. Ó. Ó. Tá tudo, tudo muito bem colado. Aqui na saída da mangueira. Na parte de cima também. Aqui, ó. Na saída. Do climatizador. Então, serviço. Aqui ficou. Aí vocês vão me perguntar assim, ó. Bruno. Mas, cara. Precisa passar PU nas mangueiras? Tudo assim. Deixar tudo coladinho? Eu, na minha opinião, precisa. Pra mim. Pra montagem do meu motorhome. Talvez pra você não precise. Tá? Eu sou muito enjoado com barulho. Eu não posso ver nada. O tique-tique. Como se diz aí. Barulhinho de parafuso. Barulhinho. Esse grilinho. Eu não consigo ouvir isso aí. Eu fico incomodado. Então, eu prefiro passar aqui. Colar tudo no lugar. Quando eu vim aí com a manta. Tá? Com a manta térmica. E vim com o compensado naval. E forrar aqui a nossa van. Não vai correr o risco. Da gente andar. E a casa ficar ali chacoalhando. E eu procurando o barulho. Onde que esse barulho tá? Então. Eu preferi passar cola PU. Em tudo, galerinha. Mas é isso. Tá? Motorhome artesanal é assim. Cada um faz do seu jeito. Da sua forma. Da melhor forma pra você. Não importa se o outro fez. Se você gostou da ideia. Copia e cola. Contra C. Contra V. Copia e cola a ideia. E faça. Mas também. Você pode vir. Colocar os mangueiros aqui. Vim só com. Aqui a manta. Vim com o compensado naval. Travar tudo. Eu também acho que. Não vai fazer barulho. Mas a gente. Fez esses travamentos aqui. Com cola PU. Galera. Espero que vocês. Tenham gostado desse episódio. Se inscreva. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se você gostou. Tá? E continue assistindo. Os nossos vídeos aí. Tem uma playlist aqui. De motorhome. Montagem. Construção de motorhome. Vai lá. Garimpa aí. Assiste todos os vídeos. Esses vídeos. Estão mostrando. O passo a passo. Da nossa construção. Artesanal. Do nosso. Motorhome. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.